Estamos então aqui fora com os Zurich Dadá, eles que foram a penúltima banda em palco neste 16º Festival Termómetro, 2ª Eliminatória no Rinhaunhau. Como é que foi essa viagem do Porto até aqui à costa de Caparica? Fusquim, Fusquim? Sim, enganamos-nos no caminho. Era suposto termos vindo pela Ponte 25 de Abril e viemos pela Vasco da Gama. As vossas influências saltam-me um nome também pela vossa atuação aqui, o She Wants Revenge. Estás parecido, assim, naquele timbre de voz também vai buscar um pouco dos anos 80. Eu nasci nos 70, mas sim, também gosto dos anos 80, claro. Como é que correu aqui esta Eliminatória no Rinhaunhau? O espaço pelo menos tem um som belíssimo. O espaço é espetacular. O Zurich Dadá, alguém me pode explicar de onde é que nasce este nome? Portanto, de certa forma, é uma certa homenagem que nós também fizemos ao Dadaísmo, ao movimento, ao... De certa forma, tentam tornar a arte um pouco mais abstrata ou distorcer o conceito da arte existente na época.